Então, a próxima definição é a seguinte. Paciência é a habilidade de suportar tribulação e aguentar a tribulação sem recorrer a meios pecaminosos de libertação. Lembrem-se que em 1 Samuel capítulo 24, Davi está sendo perseguido por Saul. Davi vai então dentro daquela caverna e Saul está dentro daquela caverna também. E os homens de Davi dizem aí, o Senhor te entregou o Salomão em suas mãos hoje. Deus colocou o seu inimigo nas suas mãos. E ele disse, não, eu não vou tocar o Senhor. Ele disse, eu não vou tocar Saul ou aquele ungido do Senhor. Talvez tentado a fazer isso, Davi não usou meios pecaminosos para se livrar de Saul. Você já se sentiu preso dentro de uma caixa? Vamos avançar um pouquinho os slides até a figura do homem com uma caixa. Bem, às vezes Deus nos coloca dentro de umas caixas. Em 1 Coríntios 10, 13, Paulo nos dá instruções sobre como nós deveríamos pensar quando estamos dentro de uma caixa. Ele diz, não há tentação que não fosse humana, mas Deus tem que prover livramento para nós. Você talvez não passe por muitas provações que outros cristãos vão passar. E a passagem também pode nos mostrar que nós somos limitados por essa caixa de várias formas. Deus limita essa caixa de acordo com o seu propósito. Ele não deixará que sejais tentados além das suas próprias forças. E juntamente com a tentação, te trará o livramento que você pode suportar. Essa caixa nunca será tão apertada que você não tenha a graça de suportar esse aperto da caixa. Às vezes nós sentimos assim. Mas nós podemos ter a certeza de que Deus tem as verdadeiras promessas. Mas a outra promessa que nós temos é que Deus limita essa provação na sua duração. Algum dia, de alguma forma, Deus vai te tirar dessa caixa. Ele, de acordo com a sua vontade, vai te dar a forma de você escapar. Para que você seja hábito para suportar. Agora, algumas provações, nós talvez não passamos por todas elas até que nós cheguemos ao céu. Mas muitas das provações que nós vamos passar são aquelas que Deus vai prover livramento para nós ainda nesta vida. David disse que nós veremos a bondade do Senhor na casa do Senhor e na terra dos viventes. Então, voltando a David, estamos dentro daquela caixa. Então, muitas vezes, dentro da caixa, outros cristãos vão tentar você, como os homens de Davi tentaram ele naquela caverna. Eles vão tentar você colocar a mão no seu bolso. Pegar um pequeno canivete pecaminoso. E tentar fazer buracos na caixa para que você escape de formas pecaminosas e não bíblicas. Mas você deve resistir a isso. Pessoas impacientes estão sempre orgulhosas com alguma coisa. Alguma coisa que vai trazer alívio para elas. Divórcio. Suicídio. Rebelião. Gossip. Fofoca. Manipulação. Running away. Fugir das coisas. Mesmo tirando responsabilidades delas mesmas. Então, quando estivermos sobre essas provações, nós não podemos deixar que a nossa mente e o nosso coração sejam desviados para pensamentos e para ações pecaminosas para que nós possamos sair dessa caixa. Então, você deveria perguntar a si mesmo. Será que eu vou esperar pacientemente para que Deus me tire dessa caixa? Ou será que eu vou tirar o meu pequeno canivete pecaminoso e tentar me tirar dessa caixa sozinho? Antes que Deus, de sua forma amorosa, me tire dessa caixa do seu próprio jeito. Então, quando você está em conflito, você pode se sentir também como se você estivesse nessa caixa. Você já tentou algumas vezes, dentro do conflito, com o seu canivete pequenininho, fazer um buraco nessa caixa e tentar sair do conflito de formas que Deus não se agrada? Por exemplo, você pessoalmente ataca o seu oponente, ou mesmo os seus argumentos, na esperança de que ele vai ficar bravo e vai deixar o conflito. Então, você pode pensar que você prematuramente resolveu o conflito. Você já tentou mentir durante o conflito? Dizer sim quando você queria dizer não? Apenas para terminar esse conflito? Eu não quero argumentar com você. Está tudo bem. Vamos terminar por aqui. Falsas acusações contra o seu oponente? Bom, eu não faço falsas acusações, mas talvez eu exagerei um pouquinho, colocando a culpa em cima dele. Go through the Bible. I'm doing this now. Go through the Bible and look at all the persecution that Christians felt in the Old and New Testament. Bom, vamos para a Bíblia, então, lembrar das perseguições que os cristãos passaram, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E vamos perceber, então, que as pessoas passaram por provações sem mentir, sem jogar a culpa para cima de outras pessoas. Você geralmente intimida o seu oponente para que ele concorde com você com aquela situação? Manipula ele para que ele concorde com você e não se sinta culpado, ou ele se sinta culpado por aquela situação. Ou então, que você se torna excessivamente emocional. Propositadamente, você traz passagens bíblicas que vão deixar ele envergonhado. Ou então, que vocês colocam uma situação de autoridade superior, apenas aparente perante o seu irmão. Ou então, às vezes, você diz, tanto faz, vamos terminar por aqui. Ou então, você trata até fisicamente aquela questão. Chances are, the thing that is involved in all of these sinful responses is you just don't want to hang in there until the conflict is over, because you're impatient. Então, perceba quantas questões pecaminosas estão envolvidas nessa forma de tentar terminar um conflito só porque você não quer ser bíblico naquele momento. A quarta e última característica, então, é a tolerância. Forbearing one another in love, so it's loving forbearance. Tolerância amorosa. What comes to your mind when you hear the word? The word actually, you're using the word forbearance, you're using the word tolerance. The word means to put up with. A palavra tolerância, quando você ouve ela, significa você passar por cima de alguma coisa. To have patience with another person in regard to his weakness. Ter paciência com alguém, apesar da sua fraqueza. And again, as I said, it's loving forbearance. Love by nature is forbearing because it covers a multitude of sins. Então, eu gosto de falar que a tolerância é amorosa porque o amor cobre todas as transgressões. Agora, eu vou dar para vocês alguns exemplos de como a gente pode aplicar essa tolerância de várias perspectivas. Pensem em uma pizza brasileira. Eu vou dar cinco ou seis pedaços para vocês, como se fosse uma torta. Cada um deles é muito bom, mas agora você tem que juntar esses pedaços de pizza e fazer uma pilha com eles. First of all, forbearance is the ability to recognize and appreciate that God made each person different. Tolerância, então, tem a ver que aqueles pedaços de pizza são diferentes e as pessoas, elas têm que se juntar, ainda que sejam diferentes. Again, Paul asks, who makes you different from another? Então, Paulo perguntou, quem é que fez vocês diferentes uns dos outros? Deus fez assim, é assim que a gente espera que vocês respondam. Deus deu a cada um de nós diferentes dons, habilidades, muito mais expectativas, muitas realizações, ministérios, muitos gostos, cores de pele, gêneros, e mesmo a forma do nosso corpo. Tolerância reconhece todos esses fatos como coisas boas. Imagine como seria chato se todas as pessoas fossem como você é. Se você e sua esposa concordassem com tudo, um de vocês não seria necessário. Oliver grew up on a farm in the country over 25 miles from the thriving metropolis where his wife, Lisa, was raised. Eu cresci numa fazenda no interior a mais ou menos uns 36 quilômetros, longe de uma grande cidade onde minha esposa cresceu. Vamos contextualizar isso aqui. Qual é o local rural mais distante aqui dentro de Brasília, do Distrito Federal? Onde eles criam porco, galinha, gado, tudo isso. Pensem nesse local bem distante. Ok, é uma comunidade de agricultura? Sim. Ok, vamos imaginar que todo mundo aqui é de Braslândia, na área rural. Todos os seus pais criam galinhas e gado. Ele veio para Brasília só duas vezes por mês, praticamente, para comprar mantimento. Qual é a parte mais rica de Brasília? Ok, muitas linhas do Sul na América. Então, Lisa, a minha esposa, tinha um pai que era advogado, e eles viviam numa casa muito grande lá no Lago Sul. Oliver's family was accustomed to going to sleep at 9 o'clock. As pessoas dormem às 9 da noite aqui? Então, na verdade, os pais dela, ela tinha uma vida um pouco diferente. Ao invés de dormir às 9, eles tinham muito entretenimento, shows, teatro, música, TV, para aquela época, que não eram comuns, e eles dormiam mais tarde, entre 11 e meia-noite. Ele gastava muito tempo na sua casa com coisas que ele tinha também da sua fazenda. Ela tinha um mordomo dentro de casa. Então, o máximo que ela tinha que fazer, como tinha empregado em casa, era fazer sua cama e guardar suas roupas. Toda a família costumava comprar suas roupas no Walmart. Lisa's family bought their clothing at, what's the most like? We have Neiman Marcus, or just some like really expensive Books Brothers or something here. Agora, qual que é a outra loja mais cara aqui de Brasília de roupa? Onde que ela pode comprar roupa mais cara aqui? Ok. Shopping em Guatemi, tá bom. A família dela tinha carros esportivos, como os Mercedes-Benz. Eles frequentemente visitavam as praias do Nordeste do Brasil. Então, anualmente, eles trocavam toda a mobília da casa deles, de um, dois, quatro, até da sala de jantar, e doavam essa mobília para a igreja. Enquanto isso, as outras famílias tinham somente picapes menores e carros usados que eles utilizavam. Lisa foi para escolas muito prestigiadas. Ela não tinha interesse nenhum em esportes, mas amava as artes. Oliver loved to ski and go to the movies. And, of course, football. She loved to dance and go to the theater and the symphony. He liked American popular music and jazz. Ela gostava muito de jazz e música popular americana. Bossa nova. Bossa nova. Samba. Samba. I don't know what the difference is, but anyway. Eu não sei a diferença entre isso, mas só estou dando exemplo. She spoke five languages. Ela fala cinco idiomas. He barely spoke português. Ele já mal fala português. Suffice it to say that they were going to have, they have very different backgrounds. We can advance to the next slide, I think. Se eu pudesse dizer que essas pessoas cresceram em ambientes totalmente diferentes. Lisa and Oliver were bound to have many conflicts in their marriage. Because one of them... Oh, go ahead. Lisa e esse possível marido vão ter muitos conflitos no seu casamento. Not because one of them was any more of a sinner than the other. Não porque um ou outro fosse mais pecador do que o outro. After all, you know, it's not a sin in the shop at Walmart or drive this kind of car or whatever. É claro que não é pecado você comprar no Walmart, numa loja simples, ou você ter um carro velho. Mas sim porque eles são muito diferentes. And different is good. E a diferença é boa. What time after they got married, they meet here at church? Então, eles se casam. Get married. Na igreja. Now, what time were they going to go to bed for the evening? A que horas eles vão dormir? Às nove ou à meia-noite? Where were they going to purchase their clothing? Onde que eles vão comprar as roupas deles? What kind of car were they going to buy? Que tipo de carro eles vão comprar? Where were they going to date? Onde que eles vão sair para namorar? Where were they going to vacation? Para onde que eles vão nas férias? Where were they living? Onde que eles vão morar? What kind of house would they buy? Que tipo de casa eles vão comprar? Quantas empregadas ou empregados eles vão ter? Veja que resolver esses conflitos, esses pequenos conflitos no casamento, vão ser muito difíceis porque eles vieram de ambientes totalmente diferentes. Mas a tolerância amorosa poderia tornar isso muito mais fácil. Next definition. Forbearance is the ability to distinguish sin issues from non-sin issues. This is very important. Tolerância amorosa é a habilidade para distinguir questões pecaminosas de questões não pecaminosas. Há algumas questões na Bíblia onde a tolerância é relacionada com o pecado. Mas às vezes a gente vai ter que mostrar a tolerância com outras pessoas em áreas em que nós mesmos não temos dificuldade nenhuma com esse tipo de pecado. Seu marido ou sua esposa tem algum tipo de mania. Não é um pecado. Você pode abrir a Bíblia e tentar me mostrar que alguma mania é pecado. Essas pequenas coisas na vida requerem essa tolerância amorosa. Nós devemos ser amorosos com as pessoas e pacientes porque demora para com que elas mudem. Mas você tem que ter tolerância com as pessoas porque as manias não são pecado e elas não têm que necessariamente mudar por causa disso. A Bíblia diz que o alimento sólido é para aqueles que são maduros, no sentido de que já foram exercitados com essa tolerância para distinguir entre o bem e o mal. Mas há um problema muito grande com as pessoas que não sabem distinguir o certo do errado. Se você acha que uma coisa é pecado e a pessoa com que você relaciona acha que aquela coisa não é pecado, você vai ter problema com isso. Quando eu me casei, a gente sentou na mesa, recém-casados, eu sentado de uma ponta e ela na outra. E eu estava comendo e uma das minhas mãos estava aqui no meu colo. Desculpa, eu estava colocando o meu braço encostado na mesa um pouquinho assim, o cotovelo. E ela estava incomodada demais com isso. Lu, você não tem modos na mesa? O que você está falando? Minha mãe me ensinou sobre modos na mesa. O que você está vendo aqui de errado? E ela disse, no sul, Lu, nós comemos com uma das nossas mãos no colo, a outra fica na mesa. Mas em vários lugares do mundo não é isso que você faz. De qualquer modo, eu olhei para ela. E eu disse, querida, eu te amo. E eu quero mudar as coisas na minha vida que são pecado. E eu quero mudar aquelas pequenas coisas que, apesar de não serem pecado, te incomodam. Mas você não pode tratar uma coisa que não é pecado como se fosse um grande pecado. Isaías 25 diz, Maldito seja aquele que chama o mal de bem e o bem de mal. Há muito legalismo que nós devemos tratar dentro da igreja. Vocês já ouviram falar das cruzadas legalistas nas igrejas americanas? O homem jamais deveria usar... Mulheres jamais deveriam usar calças. Há várias traduções da Bíblia, mas tem uma tradução King James que eu não gosto muito. Singleness é um estado mais profundo do que o casamento. Ser single é melhor em olhos de Deus do que ser casado. Você não pode ser uma pessoa individualista dentro do seu casamento. Os homens não deveriam ter barbas ou bigodes. Uma vez eu fui fazer uma conferência e o senhor me ligou e perguntou se eu teria essa expressão minha, cabelos na face. Eu costumava usar um pouco de barba, mas agora eu estou sem. Explique o que isso importa. Ele diz que os estudos têm mostrado que as pessoas não confiam em homens que têm barba e cabelos na face. Então, a gente aqui não confia em homens que têm barba e cabelos na face. Eu fui até os outros presbíteros e falei para eles, dizerem para eles que eu não poderia comparecer àquela conferência. Não ouçam músicas que não foram cristãs. As pessoas fazem que tenham uma maneira certa de orar. A Bíblia diz em James, não falem contra os outros. Ele que fala contra o irmão ou... Você sabe o que? Nós não temos tempo para isso. Não importa. Vamos só continuar. Vamos só continuar. Ele ia falar sobre a forma de falar. Mas vai passar alguns slides. Número três. Forbearance é a vontade de permitir a outros a liberdade. Tolerância é uma disposição de permitir que os outros tenham a liberdade de desenvolver e expressar seus próprios estilos de vida dentro dos limites das Escrituras. Sem julgá-las ou desprezá-las. Na minha igreja tem vários tipos de cristãos. Pessoas que dirigem Mercedes-Benz ou BMWs. Pessoas que dirigem Jalopes. Pessoas que dirigem Jalopes. É um carro bem simples lá. Pessoas que dirigem caminhonetes. Pessoas que são formais e informais. Pessoas que vêm vestidas de forma casual. Pessoas que gostam de um tipo de música. Pessoas que gostam de um tipo de música. Pessoas que gostam de outro tipo de música. Pessoas muito diferentes. Mas a tolerância vai nos permitir a encarar essas pessoas para que elas vivam cada um do seu estilo de vida dentro da perspectiva bíblica. Se você quer vender todos os móveis da sua casa, doar todos os móveis da sua casa e comprar outros fazendo a doação de isso, alegre-se com os que se alegram. Faça isso. Se você quer ficar dez anos com os mesmos móveis, tudo bem. Não tem problema. A tolerância é a habilidade dos relacionamentos próximos. Você saber distinguir de situações simples e de situações complicadas. Quando a minha filha mais nova era quase um bebezinho ainda lá pelos seus dois a três anos, a minha sogra trouxe para ela um balanço de plástico. São aqueles balanços que você pode prender em qualquer lugar, que ele vem com uma cadeirinha para a criança, uma criança pequena, e ela pode balançar sozinha sem medo de cair. Então, ela tinha esse balanço e ela gostava muito de balançar em todo lugar que a gente ia. Então, tente imaginar esse tipo de cenário. Vamos dizer que minha esposa e minha família vão visitar alguns amigos depois da igreja. Eles nos convidam para o dia para o dia. Então, uma família da nossa igreja nos convida para ir jantar na casa deles. Então, lá na rodovia, minha filha vê um local onde tem um balanço. Papai, tem balanço ali. Você pode me balançar lá? Claro, vamos jantar primeiro. A gente vai ter então a sopa, a gente vai tomar alguma coisa e depois, quando tiver acabada a conversa, eu vou lá fora e balanço você naquele balanço. Nós comemos, nós tivemos um momento de entretenimento. E ela perguntou, papai, agora a gente pode balançar? Claro, querida. Então, a gente vai lá fora e, lo and behold, it was a regular swing. It did not have a harness on it and it wasn't the kind of swing that she was used to swing on. It was an adult swing. E quando eu vi, era um balanço normal. Não tinha aquela cadeirinha para a criança da idade dela. Então, eu falei, não vai ser muito bom balançar aqui, não. I said, honey, honey, I'm sorry, this is not the right kind of swing. It's not the kind of swing that we have at home. I'm afraid you're going to fall off. Querida, esse não é o mesmo tipo de balanço que a gente tem em casa. Eu estou com medo de você cair, porque você é muito pequena para ele. Mas a gente chega rapidinho em casa e lá você vai balançar como eu te balanço todos os dias. Tudo bem para você? E ela puxou o meu paletó e falou, papai, papai, me pega e me balança. Eu disse, não. Mas ela disse, papai, você prometeu. E eu esperei por tanto tempo. Papai, se você ficar pertinho de mim, eu não vou cair. E mesmo se eu cair, você pode me pegar. E eu penso comigo mesmo. Sabe que ela está certa? Se for muito importante para você, você vai ficar do lado da sua filha, vai balançar. E se ela cair, você vai pegar. Então, vamos supor que no outro dia... É outono, então eu estou capinando ali o meu gramado e estou tirando as folhas secas para poder queimar aquelas folhas. E a minha filha, então, ela olha para aquela fogueira e diz, papai, eu posso pular e brincar no meio daquele fogo? Você quer o quê? Eu quero brincar no fogo. Querida, você não pode brincar no fogo. Mas o fogo parece tão bonito. Olha esse barulho que ele faz, as luzes. Todas as cores. Por favor, eu posso brincar no fogo. Absolutamente não. Então, qual que é a diferença entre a questão do balanço e a questão do fogo? Definition number four. Forbearance is the ability in close relationships to distinguish swing issues from fire issues. Então, na verdade, a tolerância é você saber distinguir nos relacionamentos próximos essas questões simples dessas questões complicadas. A swing issue, you should know, this is an American idiom, so we're going to have to explain it. Então, essa é uma expressão americana, a questão do balanço. Means that one can go both ways on a matter. Muitas pessoas podem ficar variando de posição. It can swing towards one direction or towards the other. De acordo com a situação, ela pode ir no caminho ou no outro. I may prefer to go in one direction. Eu posso preferir ir numa direção. You may prefer to go in another direction. Você prefere ir na outra direção. The person with whom you're in conflict may be wanting to go in another direction. Dependendo do conflito que você esteja envolvido, você pode voltar para outra direção. But because we're forbearing persons, we will swing with it, as we say. Mas porque somos pessoas tolerantes, nós podemos ir balançando também com essas pessoas de acordo com a posição dela. Look, it's not a sin. Olha, não é pecado. If it really means that much to you, se significa tanto para você, I'm willing to forbear, I'm willing to prefer you in love. Eu prefiro tolerar você em amor. E a gente pode fazer do seu jeito, não tem problema. Then that's Romans 12, 10. Be devoted to one another in brotherly love. Give preference to one another in honor. A fire issue, on the other hand, is an issue that, although it's not necessarily a sin, would be very difficult for me to agree to do. Seria muito difícil para mim concordar com aquela situação. Perhaps it's a matter of personal preference or taste. Talvez seja uma questão de preferência ou de gosto da pessoa. Or enjoyment. Ou então diversão. But for whatever reason, I find the matter objectionable. Mas por alguma razão, eu não acho razoável aquela questão. It's not that I would absolutely refuse to do it if I absolutely had to do it. Não que eu desejaria absolutamente fazer isso se eu desejasse fazer aquilo. It's just that I really would rather not. É que, na verdade, eu prefiro não fazer, ainda que não seja pecado. Então, no mundo ideal, dois cristãos deveriam se tolerar e, em amor, fazer o que a pessoa está desejando. Nós devemos considerar os outros superiores e mostrar tolerância a essas pessoas. E colocar os desejos dessa pessoa acima dos nossos desejos. Quinta definição. A tolerância é a habilidade de passar por cima dessas manias que você vê na outra pessoa e que você gostaria que fosse indiferente. E sacrificar os seus próprios desejos em benefício do outro. A Bíblia tem muito a dizer sobre esses desejos humanos. Por exemplo, Romans 15.1 We who are strong ought to bear with the weaknesses of those who are without strength and not just to please ourselves. Romanos 15.1 nos diz que nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos outros não apenas para agradar a nós mesmos. 1 Coríntios 10, 32 e 33 Não dê nenhuma ofensa para os judeus ou aos gregos ou para a igreja de Deus. Assim como agrado a todos os homens não buscando o meu próprio bem mas o bem dos outros para que eles possam ser salvos. Oh, and then there's of course Philippians 2, 3 through 8 Do nothing from selfishness or empty conceit Não façam nada por partidarismo ou vanglória Mas por humildade considerando cada um os outros superiores a si mesmo Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu senão também cada qual o que é dos outros Tendo em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus who although he existed in the form of God did not regard equality with God a thing to be grasped Pois ele subsistindo em forma de Deus não julgou como usupação ou ser igual a Deus but emptied himself taking on the form of a bond servant Antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo Philippians 2, 3 a 8 I'm not going to take the time to read this but 1 Corinthians 12, 21 through 26 1 Corinthians 12, 21 through 26 Let me read the first few verses The eye cannot say to the hand I have no need of you or again the head to the foot I have no need of you Não podem os olhos dizerem as mãos Não precisamos de ti nem da cabeça aos pés Não precisamos de vós On the contrary it is much truer that the members of the body which seem to be weaker are necessary Pelo contrário os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários And those members which we deem less honorable to these we bestow more abundant honor E os que nos parecem ser menos dignos no corpo a estes damos muito mais honra And our less presentable members become more presentable Também os que em vós não são decorosos revestimos especial honra Anyway that's a really important passage Uma passagem muito importante 1 Corinthians 12 1 Thessalonians 5, 14 1 Thessalonians 5, 14 Quoted this before We urge your brethren admonish the unruly encourage the faint-hearted help the weak Remember that a part of a person's idiosyncratic differences have to do with his internal thought process The preferences and opinions and beliefs and desires that are particular to him or her And these are the things that we especially have to show forbearance to other people about And as we reveal our hearts to people with whom we're in conflict these things become very apparent Other people may not value the things that we value quite as much as we do If they value them at all As pessoas talvez não deem valor as mesmas coisas que você dê valor Mas você deve dar valor à pessoa e não aos seus desejos propriamente Você deve tolerar essa pessoa e levar isso em consideração quando você está tendo um conflito com ela Olha, você já me conhece por muito tempo a gente está conversando por muito tempo já e a minha boca pode me trair Então você me conheceu um pouquinho mais nesse conflito Número um Eu adoro pescar Número dois Eu adoro comer comida internacional Mas nem todos amam isso Então com qual pessoa você tem mais discussão com quem você tem mais conflitos na sua vida O que essa pessoa tem em comum com você ou essas pessoas seu cônjuge sua família os membros da sua igreja seus amigos Eles têm um tempo difícil quando eles estão em relacionamento com você Com qual tipo de personalidade você tem mais dificuldade em demonstrar a tolerância Talvez vocês estão pensando sobre essas questões difíceis e complicadas Você não conhece meu marido Você não conhece minha esposa Tudo é uma questão complicada para ele O que você faz então? Lembra que a gente falou sobre questões que não são pecado Então basicamente você tem esse balanço de um lado para o outro com ele pela primeira vez e na segunda vez terceira, quarta ou quinta vez E em algum ponto quando o egoísmo começa a sobressair Talvez não seja uma questão pecaminosa Mas você pode conversar com ele sobre isso Querido, lembra da outra vez que a gente foi tirar a férias seis meses atrás eu queria ir para Recife e você queria ir para São Luís no Maranhão A gente foi então para São Luís porque você queria experimentar a comida lá de São Luís E depois no último mês lembra que tivemos esse argumento sobre onde a gente ia passar nossas férias e eu abri mão de alguma coisa e na última semana eu abri mão e ontem eu abri mão e hoje também eu abri mão da minha opinião Quando isso acontece várias vezes você começa a identificar um egoísmo da parte da pessoa então talvez seja o momento de identificar um pecado nessa situação e confrontar a pessoa com isso Tolerância Tolerância é a habilidade de responder de uma forma amorosa às pessoas com que estamos confrontando ainda que não rebaixemos a nós mesmos para poder confrontá-las Nesse momento todos os seguidores de Cristo nós cristãos nós lutamos com questões de santificação e temos questões complicadas a resolver todos nós estamos crescendo nós precisamos uns dos outros a Bíblia diz em 2 Coríntios 3,18 E todos nós com o rosto desvendado contemplando como por espelho a glória do Senhor somos transformados de glória em glória na sua própria imagem como pelo Senhor o Espírito O que isso significa? Então, essa tela é branca aqui atrás de mim certo? Se não há nada projetado aqui vai ser branco Mas se o Datashow mostrar com mais lúmen somente a luz vai ser ainda mais branco Então, se nós seguimos a Cristo e colaboramos com o Espírito Santo nesse processo de santificação nós somos transformados de nível em nível no nível superior de maturidade no nível superior de espiritualidade no nível superior de santificação e assim passo a passo cada vez mais Então, um indivíduo que é tolerante ele consegue ver que essa pessoa não está subindo passo a passo ainda em todos os níveis de santificação Mas ele tem compaixão para com as pessoas que estão lutando com o mesmo tipo de peso que ele tem para subir nesse processo Quando ele descobre a imaturidade na outra pessoa ao invés de desprezá-lo ele tenta ajudá-lo a fazê-lo crescer Mas se você está julgando do seu irmão pela sua imaturidade quão maduro você é para poder julgar a imaturidade dele E finalmente Forbearance A tolerância é a capacidade de demonstrar amor bíblico a outros crentes Ele disse Oh geração incrédula E perversa Pretty strong words Olha essas palavras How long shall I be with you How long shall I be with you How long shall I be with you And then he uses this word that we're talking about How long must I forbear with you Quanto tempo eu tenho Quanto tempo eu tenho que tolerar vocês Então muitas vezes a gente tem que tratar a tolerância não somente com questões pecaminosas mas com pessoas que estão passando por um tipo de pecado Quando é próprio a gente tratar a tolerância com o pecado Número um Que a pessoa tem consciência que ela está em pecado e ela está trabalhando para sair desse pecado Normalmente leva muito tempo Quando eu sei que meus filhos estão passando por um problema com o pecado Mas eu sei também que eles estão lutando para sair desse pecado Eu tenho que ser tolerante com eles Porque eu sei que demora Provavelmente você vai ter que mostrar muito mais tolerância para com essas pessoas que sabem que estão em pecado mas querem sair dele Para novos convertidos Porque eles são ainda muito imaturos na fé e ainda não têm consciência de todo o processo de santificação E com os cristãos que são mais fracos na fé como Paulo nos diz em Romanos A gente tem que ser tolerante então com os irmãos mais fracos e com os cristãos mais fracos também Em Romanos 14 1 Coríntios 8 A passagem bíblica diz que alguns cristãos são fracos são débeis na fé Talvez eles tenham uma condição física que deixa mais difícil ainda eles obedecerem a Deus Nós falamos sobre Jó antes Basicamente no capítulo 1 Nós vimos que ele passou por várias questões físicas ele lutou com aquelas questões físicas e ele passou a ter muito peso sobre aquilo Quando estamos fracos cansados e doentes Não podemos usar isso como desculpa mas é mais fácil a gente pecar nessa situação Ok E agora E sobre você Quais dessas falhas de caráter que você precisa mudar? Eu espero que você pedirem ao Senhor para lhe dar sabedoria que você falasse com seus membros e com a graça de Deus Eu gostaria de orar por vocês e pedir para que Deus dê sabedoria para que vocês possam saber falar com seus familiares sobre cada uma dessas características mas se você conseguir pelo menos duas uma por vez já seria muito bom Provavelmente eu acho que você encontrou muitas questões difíceis na última noite e nessa noite também E há muito mais ainda no livro No livro tem muito mais coisas Eu falei sobre os quatro primeiros capítulos Eu falei um pouco mais sobre os capítulos adiante dando algumas pitadas mas no livro tem muitos mais exemplos sobre isso Eu tenho que ser sincero com vocês aqui que vocês devem praticar essas quatro qualidades que nós dissemos aqui Mas primeiramente gostaria que vocês fossem pacientes pedindo sabedoria a Deus para que eles mostrem a vocês em quais dessas qualidades você tem que melhorar ainda mais e assim em oração e lendo o livro vocês possam buscar mais dessas qualidades bíblicas que nós falamos aqui Nós temos oito minutos Lá atrás tem alguém tem lá atrás Boa noite a todos rapaz A minha pergunta é a seguinte Como ser humilde paciente manso e tolerante sem parecer que somos bobos a ponto de sermos até manipulados por outras pessoas ou outras pessoas tomarem conta de nós A Bíblia diz que a gente tem que ser sábio como a serpente e ingênuo como a pomba Eu li um pequeno livro que diz Como não deixar as pessoas te manipularem Não está em português ainda infelizmente Mas eu posso falar um pouquinho disso A questão mais importante é a seguinte A gente tem que colocar o foco nessa pessoa E nosso objetivo principal é ser como Cristo E o nosso primeiro foco deve ser Nós temos que ser como Cristo E Cristo nos ordena a ter essas qualidades E se nós terminarmos então obedecendo a Deus nessas quatro qualidades E as pessoas ainda assim nos manipularem ou fazerem outras coisas para nos machucar Nós estamos sofrendo pela causa de Cristo Nós estamos sofrendo pela causa de Cristo 26, 4 e 5 It says Não responda um tolo de acordo com a sua tolice para não ser como Ele Responda um tolo E a forma como Ele respondeu e a forma como Ele respondeu a essas pessoas tentavam manipulá-lo Você vai perceber que Ele usa a palavra para você várias vezes Você não leu? Você não leu? Vocês não sabiam que eu estava fazendo os negócios de meus pais aqui na Terra, de meu pai? Você, você e você Ele estava focando na pessoa e mostrando as responsabilidades da pessoa que ela tinha uma falsa acusação contra Cristo para que ela tomasse consciência disso A segunda coisa que ele fez é que ele sempre citava as escrituras e se ele não citava as escrituras ele sempre levava a pessoa a lembrar das escrituras dizendo, eu estou fazendo os negócios de meu pai E essas coisas não se excluem uma a outra Você pode desenvolver essas características E você pode aprender princípios bíblicos que vão deixar essa pessoa não mais tentar te manipular confrontando com as escrituras Quando eu era criança tinha televisão, rádio e havia uma pequena onda fraca ali então eu não conseguia a frequência correta Eu ficava ou muito grave ou muito médio Mas você não poderia ter totalmente por cento no baixo ou totalmente por cento no médio Ficava uma frequência meio ruim de escutar Mas agora nós temos equalizadores gráficos Nós podemos equalizar do jeito que a gente quer tudo baixo, tudo médio Então pense sobre isso nesses termos A coisa mais importante é isso Isso é o que Deus diz que nós devemos fazer Se nós sofremos, nós sofremos pela razão de Deus Mas há muitos dados na Bíblia que nos mostram como nós não podemos ser vítimas Se você fala inglês, eu quero te encorajar a ler esse pequeno livro Ou então vou pedir para alguém traduzir para português Dois minutos, só alguma pergunta rápida Lá no fundo, mais uma vez Eu gostaria de perguntar da palestra de ontem Uma das características que foi colocada sobre a questão do orgulho Há muita expectativa de si mesmo Mas essa expectativa de si mesmo em determinados momentos Não pode se caracterizar também como uma bênção no sentido de aprimoramento para o trabalho? Verdade, claro Como conselheiros, as pessoas geralmente perguntam para mim de forma objetiva É santo fazer isso? E eu falo, claro que não é pecado E eu vou te dizer, então, me fale os seus motivos Eu vou dizer se você está pecando ou não E se você está trabalhando no seu caráter Porque você é um people pleaser Que eu não vou falar sobre amanhã E você quer que as pessoas pensem bem sobre você Você fez um idol da sua reputação Sim, então essa orgulha não é boa Se você está trabalhando no seu caráter Mas na verdade você é uma pessoa que vive para agradar os outros E você está agindo com essa motivação Isso é pecado Mas se você está tentando ser como Cristo para a glória de Deus Você deseja o ofício de presbítero ou de ácone E está tentando desenvolver Você deve amar a Deus e amar os outros como primeiro e segundo mandamento Então isso não é orgulho É melhor a gente parar por aqui E muito obrigado pela atenção de vocês até aqui Posso orar por vocês? Posso orar por vocês? Father, nós realmente temos aprendi muito nas últimas duas noites E eu peço que as pessoas aqui não estejam sobrecarregadas por isso Que nós não possamos tentar fazer tudo isso pela nossa própria força Que a gente não possa carregar mais do que possamos suportar Mas nós somos gratos por tudo o que aprendemos E mesmo pelo que aprendemos que é pecado Nos dá graça, nos dá sabedoria Para colocar esses princípios em prática pouco a pouco Para sua honra e glória Em nome de Jesus Amém 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 Amém